Meu nome é Lilian Oliveira e seja bem-vindo ao canal Compartilhando Arte. Para a primeira ideia, eu vou reaproveitar esse mini caixote de feira e dois copos de conserva. Note que esse caixote está incompleto, sem as ripas de cima e cheio de rebarbas. Ele estava fadado ao lixo, mas eu resolvi recuperá-lo e eu quero saber depois o que você achou do resultado. Para facilitar, ao invés de ficar lixando, eu vou colar esse papel de seda que veio na caixa de sapato. Aplique a cola branca em cada parte e cole o papel aos poucos em toda a peça. Se é novo por aqui, peço a gentileza de se inscrever no canal e também no meu Telegram para não perder nenhuma novidade. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado por mim. Aqui, já cobrei tudo. Enquanto seca, vou decorar os dois copos de vidro. Com uma fita métrica, meça a circunferência e a altura. Eu queria deixar a parte de baixo aparente para poder ver o que tem dentro de cada pote sem ter que abrir. Por isso, vou deixar 5 cm de altura e 22 cm de circunferência. Corte dois EVAs na cor branca nessas medidas e reserve. Se usar papel, coloque um plástico por cima para alisar com um pedaço de pano e deixar o papel decorativo bem lisinho, sem rugas. Depois, é só colar o EVA decorado nos copos com a cola quente. Pinte as tampas com a tinta acrílica na cor mineral. Espere secar e dê uma segunda de mão. O caixote já está seco. Meça a parte interna do caixote e corte um EVA branco nessas medidas. Passe cola no EVA e cole outro papel decorativo de sua escolha. Pinte todo o caixote com a tinta acrílica na cor mineral. Corte um pedaço de papelão e cole por baixo do EVA e fixe dentro do caixote quando estiver bem seco. Cole rosas ou outro motivo de sua escolha nas laterais. Pronto o caixa e corte um pedaço de papelão e colega na corvação. Corte um pedaço de papelão e colega NFL. Corte um pedaço de papelão e colega meillä сначала. Parada com a tinta acrílica na corvação. Coloque uma tinta acrílica no EVA. Pintando o pinça e o rec Give-la mamãe vintage. O lifting da papelão e conc Silvera é um pedaço de papelão em perdida. Cixa do Kunça que não se sológIncione o 101. Só می hat cara o finalizar quand ihren ol Portugal. C Al comando o caixote yapt später. Eu tinha essas duas rosas de acrílico que são usadas em chinelos. Eu vou utilizar aqui nas tampas para servir de puxadores. Você pode deixar assim, mas eu preferi colar essa manta espelhada para combinar com esse detalhe prateado das rosas de acrílico. Se quiser, também pode acrescentar puxadores nas laterais. O que você faria? Colaria ou não a manta espelhada? Para finalizar, use o verniz acrílico brilhante em toda a peça e cole bolinhas prateadas para servir de pezinhos. Achei que ficou uma gracinha! E você pode usar esses copos para guardar cotonetes e algodão e deixá-los dentro da bandeja. Ou utilizar a bandeja para colocar perfumes. Eu já fiz essa outra bandeja com mini caixote de feira e que eu uso para colocar perfumes. Eu vou deixar o link do vídeo nos cards para você conferir. Qual das duas ideias você achou mais bonita? Para a segunda sugestão, eu vou reaproveitar essas sobras de canudos de jornal que restaram desse artesanato que eu fiz com galão de 5 litros. Vou deixar o link nos cards para você conferir o passo a passo. Use a cola quente para colar os canudos no pote de vidro e com a tesoura corte as rebarbas. Reserve. Corte um pedaço de rolo de papel alumínio e cole no gargalo de uma garrafa transparente. Depois, cole os canudos de jornal. Você pode substituir os canudos de jornal por papelão. Basta aplicar a água em um dos lados e arrancar a película de papel. Vai ficar um papelão ondulado. Você pode entender melhor essa técnica nesse vídeo que está aparecendo nos cards. Pinte com a tinta PVA na cor branca para fazer uma base e esconder as letras do jornal. Depois, pinte com a tinta acrílica na cor romã ou na de sua preferência. Escolha essa cor, pois o intuito é fazer duas peças para o Natal. Quando secar completamente, aplique a pátina cera na cor ouro iris decente, com o auxílio de um retalho de malha. Passe pouco em ambas as peças, como eu mostro no vídeo. Para decorar, eu vou utilizar essa fita aramada dourada. Utilize a de sua escolha para dar a volta nas peças e fazer um laço. Utilize flores que tiver por aí. Eu tinha essas flores artificiais vermelhas e brancas. Mas, como é um pote de vidro, dá para colocar plantas de verdade. Olha só essas folhas de batata doce que estavam na água. Como as raízes delas crescem rápido. Só é necessário ressaltar a importância de trocar a água do vaso todo dia, para não servir de criadores de mosquitos, ok? E dentro da garrafa, sugiro que coloque aquelas luzes de LED bem delicadas. Como eu não tinha, eu coloquei esse pisca-pisca só para demonstrar no vídeo. Mas, ele esquenta e eu não sugiro o uso. Para a última sugestão, vou reaproveitar um copo de extrato de tomate e uma garrafinha de leite de coco. Corte uma rodela de rolo de papel alumínio e cole na garrafa. Envolva o gargalo com uma corda grossa, tanto a garrafa como o copo. A corda que eu tinha por aqui era essa preta e amarela. Se você for comprar, escolha uma de sua preferência. Assim, você pode parar o artesanato por aqui. Mas, como eu não gostei dessas cores, eu resolvi inventar. E, sinceramente, não sei se você vai gostar do resultado. Tem dias que estamos inspirados para criar, mas em outros, parece que nada do que fazemos está legal. A vida é assim, com altos e baixos. Há quem diga que a vida é uma gangorra e que o melhor a fazer é evitar promessas no auge da empolgação e decisões no furor da decepção. É importante saber reconhecer esses períodos de sua vida, para saber administrar melhor suas emoções e ações. Aceitar que você tem limitações é importante para buscar ajuda e melhorar sua conduta. Mas, lembre-se que não importa o momento em que você está vivendo. Você não está sozinho. Você pode contar com a ajuda de um Deus poderoso. Confie nele. Eu iria apenas pintar a corda, mas eu notei que, quando passei o gesso acrílico, a corda ficou um pouco arrepiada. Aí, eu já estava quase abortando esse projeto, quando eu pensei em passar massa corrida para deixar com um aspecto mais liso, como uma cerâmica. Passei uma camada, esperei secar bem e passei outra novamente. Depois, eu lixei com a lixa para a massa de número 120. Pintei as duas peças com a tinta acrílica na cor mineral, duas demãos. Enquanto essa tinta estava fresca, usei a tinta acrílica na cor turquesa, na base, e fiz um degradê com um pedaço de esponja de lavar louça. Poderia ter deixado a pintura assim e ter passado a laca, mas eu queria um efeito de cerâmica, um pouco manchado. Por isso, eu usei o Betume Colors na cor ferrugem. E depois, fiz a técnica de chuva americana, que são esses chuviscos, com a tinta acrílica na cor mineral, usando uma escova de dente velha. Para finalizar, usei a laca chinesa, para obter um alto brilho na peça. Aplique com um pincel de pelos naturais e depois limpe com solvente. Em seguida, lave o pincel com água e sabão. Deixe as peças secarem por 48 horas, antes de manusear. Ficaram peças diferentes, únicas. O que você achou? Eu vou utilizar para colocar canetas coloridas. Já na garrafinha, é possível colocar água por dentro e uma planta natural, como esse vazinho que está no cenário, feito com jornal. Eu vou deixar o link nos cards, caso você não tenha visto. Mas me diga, qual das três ideias você mais gostou? Compartilhe esse trabalho com seus amigos e deixe seu like como uma forma de agradecimento. Muito obrigada por assistir até aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.